Confiamos em Ti, Senhor Achei a alegria que é maior Achei descanso para o meu coração Achei alívio e libertação Descubri proteção Acima da razão Em Ti eu posso confiar És liberdade pra recomeçar És esperança pra continuar És meu abrigo quando a chuva vem Eu deixo tudo e corro para Ti Escuto em proteção Acima da razão Em Ti eu posso confiar Tua força me faz crer Tua força me faz crer Além do que eu posso ver Em Ti eu posso confiar Eu posso confiar em Ti, Senhor Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio em Ti Eu confio A minha confiança está em Ti Eu confio 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 em ti Eu confio, eu confio em ti Eu confio, eu confio em ti Eu confio, eu confio em ti Confio em ti, Senhor Eu confio, eu confio em ti 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 Eu confio